Corte Rápido. Faca. É Tramontina. Olha, eu recebi informações. Eu ia participar? Olha, eu não recebi nenhum convite, nem nada não. Eu não tava sabendo não. Mandaram uns negócios lá, um clipe, falando que eu era lá. O cara falou lá, General Zanfus. Eu falei, carai, General Zanfus, velho. Que louco! Mas não chegou o convite oficial, não. Eu ia tocar uma ideia com ele pra ele aparecer mesmo. Vocês ouviram o General Zanfus que eu criei, velho? Eu criei esse personagem por causa dele. Carai, General Zanfus, velho. É disso que eu tô falando. Adotaram o adotador? Maralho, velho. Dinil Figaro? O que é isso, rapaz? Sigam minhas ordens! Bárbaros energúmenos do Norte! Hahahaha!